Galera, olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lista de espera do cartão Outbank, o limãozinho, eu estou aqui com o cartão do Outbank Eu fiz um vídeo há mais ou menos um mês atrás falando sobre essa lista de espera e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra entrar na lista de espera E segundo o pessoal do Outbank, quem já tem essa conta, que já tem a conta digital Outbank, vai sim ter privilégio na hora de ser aprovado na função crédito desse cartão aqui Pra quem não sabe, esse cartão aqui é um cartão que já é o cartão pré-pago, crédito pré-pago ou pra muitos o débito e também ele vai ter a função crédito Então nós vamos falar sobre isso neste vídeo, a gente não vai nem demorar muito, eu já vou abrir aqui a nossa lista de espera e nós vamos mostrar pra você, tá bom? Então, vamos lá Bom pessoal, aqui nós estamos no site, na tela pra vocês aparecendo aí do Outbank Nós vamos ver aqui, até na opção aqui, ó, cartão de crédito, tá vendo? Então aqui na opção aqui, você tem a opção de se inscrever, né? Pra receber aí a função crédito ou não, lembrando que você passará por uma análise de crédito, aqui no caso você pode digitar o seu nome Eu acredito que no último vídeo eu entrei pra lista de espera, não sei ao certo, mas acredito que sim Você digita o seu nome, vamos lá Aqui você vai colocar o seu celular, tá aqui Aqui você vai colocar o seu e-mail Coloquei aqui meu e-mail, não é esse aqui o e-mail que tá cadastrado Coloca o seu e-mail Aqui pessoal, você vai vir na opção eu li e também autorizo os e-mails, dotbank e tudo mais Lê tudo certinho, clica aqui em enviar, nome enviado com sucesso Tenha atenção ao seu e-mail, te enviaremos mais informações por lá, tá bom? Aqui a gente já vai também abrir a nossa conta do Outbank Eu já tô com ela aberta aqui Lembrando pessoal, que aqui a gente passará por uma análise de crédito do Banco Votorantim S.A. Banco Votorantim mesmo, BV Ou também está por trás lá do Neon Bom, você que tem conta no Neon O Banco Votorantim está por trás dessas três instituições Tanto o BV, Outbank e também o Neon Não venha me perguntar se vai ser fácil a aprovação Acredito que não Acredito que não É uma instituição muito categórica na análise de crédito Já falei isso no último vídeo, não quero ser repetitivo Mas acredito que não vai ser tão simples assim Então clicando aqui no aplicativo, vou deixar também o meu link de indicação Caso vocês queiram abrir uma conta no Outbank Utilizem meu código, vai estar na descrição Primeiro link na descrição Vou deixar o link para vocês entrarem na lista de espera E também o link para se cadastrarem e abrirem sua conta digital no Outbank É claro pessoal, que você não pode entrar na lista de espera sem ter uma conta na Outbank Você tem que abrir uma conta, Outbank E depois você entrar na lista de espera Então preste atenção Então aqui no aplicativo, vamos vir aqui na opção clicar em cartões Clicando em cartões aqui aparece o cartão de débito E também o cartão virtual Que no caso está bloqueado Esse cartão aqui, ele tem a função débito Tá bom pessoal? Algumas pessoas chamam de crédito pré-palo Esse aqui, ele já tem a função débito A função crédito convencional está em cargo da análise do Banco Votorantim Que está por trás dessa instituição aqui É uma instituição onde você não paga a taxa totalmente grátis E sim, é uma boa conta digital Talvez não chegue ao nível de muitas contas digitais que a gente tem no mercado Como o Banco Inter, como o C6 Bank Mas sim, é uma boa conta digital Eu sei que a maior parte das pessoas querem apenas a função crédito Se não forem aprovados no crédito, vão até cancelar as suas contas Mas isso é um direito seu, você pode fazer Mas lembre-se, você tem que tentar E para isso você deve abrir a conta E depois entrar para a lista de espera Tá bom? Se essas informações te ajudaram Se foi boas para você o suficiente Para que a gente seja digno de um like De uma inscrição sua Digno também de um comentário seu Aí nós já vamos agradecer demais Tá bom? Então pessoal, até o próximo vídeo Tchau, fui, te espero aqui na mesma hora no mesmo canal Beijo! Tchau!